Música Abri, me abri, vejo ouvinte E me deparei com Maria Madalena Estourando junto ao túmulo do rei Ela levanta sua cabeça Enxugando suas lágrimas os olhos Ela abri, aonde estava o corpo do mestre Dois anjos, Maria é vivo Eles me perguntaram por que choras Maria respondeu É que aí está no corpo do meu Jesus Só que o corpo dele desapareceu Maria então anda pra trás Creio eu que já disposta a ir embora É quando o mestre aparece E me pergunta Maria por que choras? Maria por que me busco? Maria por que me busco? Maria por que me busco? Sabio, sabia, sabia Eu quero que ele faleci Mas você vai lá e diga aos meus irmãos Para começarem a sorrir Diga a eles, Maria, que não acabou Fala que a morte eu venci Então Maria, sem perder tempo, foi Em conversão aos discípulos, ela correu E disse a eles, senta todo mundo aí E deixou-lhes contar como aconteceu E foi assim, ó A terra estremeceu Seu mundo se abriu E nada vencerá Seu grande amor Ó morte, ó festas O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre exaltado é Pra sempre exaltado é Pra sempre exaltado é Pra sempre exaltado é Porque exaltado é Porque exaltado é Porque exaltado é Por que me E se Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que viu estar por ter em mim Eu posso ter, eu posso ter, eu posso ter no ar amanhã Por ter em mim Eu vou voltar Mas eu pensei, eu pensei A minha vida está nas mãos do meu Jesus Que viu estar Agora só um pedacinho de um coro Só a igreja, só a igreja cantando assim Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença Alembrou este lugar Vou fazer um coro mais bonito dizendo mais uma vez Fica Jesus mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Tua presença Alembrou este lugar Que é a minha vida Tua presença Tua presença E a minha vida E a minha vida